Durante entrevista ao repórter Matheus Lima, o padre Moacir, que está à frente da paróquia Imaculada Conceição em Nanuque, fala detalhes sobre a quarta-feira de cinzas e também da abertura da campanha da fraternidade que será realizada em Nanuque e região. Vamos ouvir. Bom dia para você que está acompanhando Conexão 94, bom dia Fabiana, bom dia Túlio. Nesse momento eu estou com o padre Moacir, ele que está à frente da paróquia de Nanuque e de região. Então padre, nessa semana nós tivemos a quarta-feira de cinzas. Qual a importância dessa data e como foi celebrada aqui no município de Nanuque? Celebrado a nível da paróquia Imaculada Conceição na comunidade Santo Antônio, Vila Gabriel Passos e também na matriz Imaculada às 19. Sendo que este ano uma novidade também. Algumas comunidades da paróquia também, no mesmo horário de 19, vão estar celebrando esse momento da distribuição das cinzas, abertura da campanha da fraternidade e o tempo com a resmal que nós vamos estar aí vivendo durante quatro semanas, com muita fé, com muita devoção e com muita oração também. Está se iniciando também uma campanha, não é padre? Como que seria essa campanha? A campanha da fraternidade desse ano, ela traz uma temática muito atual para cada um de nós. Fraternidade e educação e o lema é ensinar com sabedoria, falar com sabedoria e ensinar com amor. E nos chama a atenção porque a educação não é só no âmbito da escola. A educação que a campanha traz é para orientar a uma educação no relacionamento diário, seja na família, principalmente na família, porque da família a educação que se rege na família, ela vai para a escola, ela vai para a igreja, ela vai para a sociedade. Então, uma boa educação, um bom relacionamento dentro do lar, ele vai ser remetido para fora. E claro, no relacionamento, você falar com sabedoria hoje é fundamental, porque se você não usa de sabedoria, aquilo que você fala, ele pode estragar toda uma relação que poderia ser uma relação de amor, de fraternidade, uma relação realmente de tranquilidade, vai trazer problemas muito sérios. E hoje, está faltando muito essa sabedoria no falar, no agir, em todas as etapas, em todos os campos da nossa vida. Então, essa campanha visa trabalhar a consciência dos jovens e das pessoas que frequentam aqui a paróquia, né, Padre? Isso, é trazer para, desde a criança, a pessoa idosa, essa consciência de que sem educação não há diálogo, não há obediência, não há respeito e a coisa só vai desandando no caminhar. Não adianta eu jogar uma responsabilidade para a escola se eu não consigo fazer dentro da família, se eu não consigo fazer dentro da igreja e muito menos na sociedade. Então, a escola aqui seria o último patamar, porque a educação, quando ela chegar lá, ela tem que chegar já organizada. Os professores, eles não podem ser somente, claro, eles colaboram, mas não eles com a responsabilidade de trabalhar a sabedoria no falar e a educação na forma de ensinar. Ô Padre, agora, olhando diretamente aí para os nossos telespectadores, que estão acompanhando pelas nossas redes sociais, pelo YouTube também, qual mensagem que o senhor deixaria em relação a essa semana? Nós estamos, junto com a quarta-feira de cinzas, nós também estamos dando abertura ao Tempo Quaresmal. Quatro semanas que nós somos convidados a orar, a jejuar, a penitência e também a partilha. Então, são momentos de busca de uma conversão mais sincera, mais próxima, para que a gente possa vivenciar realmente o nosso relacionamento com Deus e com os irmãos de uma forma mais serena, mais tranquila. Deixando de lado tudo aquilo que é pecado em nossa vida, aquilo que nos escraviza, aquilo que nos machuca e que, partindo de nós, vai machucar também o nosso irmão no relacionamento diário. Então, muito obrigado, Padre Moacir. Conversei com o Padre Moacir, diretamente da paróquia Imaculada Conceição, para 94FM. Repórter Matheus Lima. Você ouviu Conexão 94, o horário nobre da informação no seu rádio.